Oi gente, bem vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer o primeiro vídeo da série, né? Série não, de um quadro que eu vou criar aqui no canal que se chama Casos da Itália. Por que eu quis fazer esse canal? Sabe aquele programa que passa aí no Brasil, aquele Casos de Família? Que eu acho até que é um pouco sensacionalista, que aí tem aquelas histórias eu separei da minha mulher porque ela come muito cheeseburger, essas coisas assim bem absurdas e aí a família vai lá discutir o caso com todo mundo que está lá na plateia, com a apresentadora e aí eu resolvi fazer esse vídeo com os Casos da Itália, que são as coisas que acontecem comigo no dia a dia e eu quis fazer porque é coisa que depois eu nunca faço um vídeo sobre isso mas eu acho que quem está vindo para cá, porque tem gente que acompanha porque quer vir para cá quer saber como é a Itália e tal, e aí eu acho que é muito interessante as pessoas saberem como se comportar aqui então hoje, o primeiro episódio desse quadro, eu vou contar como você deve se comportar quando você quiser trocar alguma coisa aqui na Itália, tá bom? Mas então, antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir para quem ainda não está inscrito no canal se inscrever clicando nesse retorno vermelho que está aqui embaixo não esquece de curtir o vídeo se você gostar, porque é muito importante para mim e se você está inscrito, ativa o sininho, que assim, toda vez que eu colocar vídeo novo vai aparecer para você a notificação, tá bom? Então gente, vamos lá, eu vou contar para vocês as minhas experiências aqui com trocas na Itália O que acontece? Aqui, no vídeo meu de adaptação, eu já falei que às vezes eles reclamam muito de certas coisas que para mim, ao meu ver, não são interessantes e outras que são interessantes, eles não reclamam e uma delas é essa questão do consumidor E aí, no Brasil, a lei do consumidor é muito favorável ao consumidor, né? E aqui tem a lei também, só que muita gente não reclama eles têm o hábito de, tipo assim, pagar para não se estressar, literalmente O que acontece? Aqui quando você vai trocar alguma coisa, eles falam tem até a loja que bota escrito, tipo, sem a nota fiscal, a gente não troca o produto, não sei o que Sendo que, tipo assim, isso é mentira Se a roupa ou o produto tiver o código de barras ainda que aqui eles botam... eu podia até ter pego uma roupa, né? Porque normalmente as coisas têm uma etiqueta na parte de dentro aqui na Itália Seja calça, blusa, né? Uma etiqueta que tem o código de barras e ali você dispara e aparece todos os dedos do produto Então, essa coisa de, ah, sem a etiqueta a gente não troca? É mentira Sendo que aqui muitas lojas falam isso E realmente a pessoa, quando não tem, aí ela, bom, vai embora, não bate pé, não fala nada E não é assim, né? Se o produto tiver em perfeitas condições e tiver essa etiqueta de dentro, você pode trocar E aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo na loja da Kiko, né? Que é uma loja de maquiagem, pra quem não sabe, eu já falei até que já tem aí no Brasil também E é o que aconteceu, né? Não é roupa, mas na própria embalagem também tem o código de barras e tal Então dá pra você trocar o produto Uma vez eu fui nessa loja e aí eu fiquei, fiquei, fiquei um tempão antes de eu entrar pro trabalho Rodando nessa loja, escolhendo as coisas pra comprar Aí quando eu fui pagar, aí a vendedora falou assim pra mim Olha, você, eu não sei se você viu, mas eu tenho a promoção que você compra dois e dois saem de graça Sempre daquela promoção ali Eu falei, ah, tá bom Só que nisso, eu depois já tava atrasada pra ir pro trabalho Assim, se eu não saísse naquela hora, eu ia me atrasar E eu tenho que bater o ponto, né? Aí eu falei, aí acabou que naquela correria eu acabei pegando as coisas e as outras coisas eu deixei lá na loja Eu não paguei E aí, depois fazendo bem as contas, acabou que eu peguei duas coisas da mesma... Tipo assim, dois rimes iguais e dois batons iguais da mesma cor Aí eu falei, pô, de por que eu fiz isso, né? Porque não tem sentido nenhum eu pegar duas coisas e ter duas de graça da mesma cor Tipo, não tem o porquê Aí eu fui lá à noite, né? No mesmo dia, eu fui lá e fui falar com a mulher A vendedora sílica, a salsa que só é ela, né? Falou assim pra mim, olha, querida É, a gente não pode trocar Porque eu fui lá trocar, eu falei, olha, fazendo bem as contas Eu gastaria menos pegando os produtos que não estavam em promoção Do que esses que estão na promoção Até porque vale mais a pena Porque eu ia pegar mais coisa Cada produto era diferente do outro, de cores diferentes Ia pegar sombra, outras coisas Iam valer mais a pena do que aquela promoção Eu ia gastar menos, ia ter mais itens e de coisas diferentes Ela falou assim pra mim, olha, querida, me desculpa Mas eu não posso trocar Eu falei, por que você não pode trocar? Eu peguei a promoção, tipo, tem poucas horas atrás Aí ela, ah, é porque justamente porque tá na promoção A gente não pode trocar nada E eu, né, como vocês bem sabem, sou vendedora E eu sei que não tem nada disso Até porque aqui na Itália, gente Escutem bem Até, eu acho que, eu não sei se funciona só pro mesmo dia Mas eu sei que pelo menos no mesmo dia Você tem o direito de cancelar e pegar aquele dinheiro de volta Mas, como que as pessoas não reclamam muito, né Tem gente que fala, tipo assim, pra você convencer o cliente De levar outra coisa em vez de trocar o produto E aí, às vezes, você tem que fazer, né Só que quando a pessoa bate pra você tem que trocar Porque é a lei, entendeu? Então aí eu falei, olha, mas eu sou vendedora também Eu trabalho aqui na outra loja E, cara, eu sei que pode trocar em promoção Tem, talvez, um período reduzido Mas você pode trocar Aí ela, e eu falei, eu peguei tem 3 horas atrás 4 horas atrás, ela É, mas a gente não pode, porque a loja é diferente Aí eu falei, olha A loja diferente, o que ela quis dizer da loja que eu trabalho A loja dela, que era sistema diferente E o dela não podia trocar Sendo que eu sei que isso é mentira Aí ela falou, olha Se você quiser, eu até te mostro o computador Aí eu falei, olha, mas então Aí tá bom Aí eu fiquei lá tentando desenrolar com ela A mulher não quis trocar pra mim Aí eu voltei pra minha loja E depois eu falei, bom Eu vou ver se ela pelo menos troca a cor do batom Aí fui lá e fui tentar falar com ela Você pode então trocar a cor do batom Porque eu peguei a mesma cor De dois batons a ela Não, olha, eu trocaria Gente, ela cínica Que dava vontade de, sei lá, fazer o que com ela E ela, olha, eu trocaria com o maior prazer pra você Mas eu não posso Sendo que antes, quando eu entrei de novo Nessa hora pra eu trocar o batom Ela tava falando de mim pra uma amiga Suposta amiga dela, sei lá Porque a mulher falou assim Ah, é essa? Tipo assim, tá ali Ah, é lei, não sei o que Aí essa garota foi, saiu E ela falou comigo Então ela tava falando até de mim Aí eu falei assim Aí ela falou que não podia trocar o batom De jeito nenhum Porque eu teria que pagar mais Justamente porque o sistema não reconheceu Essa troca da promoção Aí eu falei, tudo bem Não vou me estressar mais Falei, no dia seguinte Eu falo com a gerente Né, porque a gerente não tava lá E eu, eu tento Eu falo com ela e troco Só que antes O que acontece Aqui na Itália você tem que ser mais esperta do que eles Porque eles ficam tentando te fazer Não acreditar que você pode trocar Sendo que você pode Aí o que eu fiz Liguei pro atendimento do cliente da Kiko Já pra eu saber Porque eu tinha que me preparar Pra ver o que eles iam falar Se eles não quisessem trocar, né Aí eu falei, olha só Aconteceu isso e isso Expliquei a situação pra essa moça Telefonista, né Eu falei, não Pode trocar sim E um detalhe É que essa vendedora Que ficou virando o computador Pra eu mostrar Que ela não poderia trocar Nem a cor do batom Ela falou assim É porque tá na promoção Nem na Black Friday A gente podia trocar Aí eu falei, cara Mas e aí Se alguém tiver algum problema Com o produto, né Nossa promoção não pode trocar A gente não pode fazer nada Aí a telefonista mesmo Falou pra mim Não, eles podem trocar sim Na promoção Até porque é o mesmo É mais ou menos a mesma O mesmo sentido da Black Friday Que eles também trocavam Aí eu falei, olha só, né Eu nem preciso falar nada E aí a Essa telefonista já me confirmou Que podia trocar Eu falei, olha Mas e se eles não quiserem trocar Ela falou, olha Se eles não quiserem trocar Você manda um e-mail Que eles vão reclamar Com o ponto de venda Daquela Kiko Aí eu falei, tá bom Ótimo Fui lá no outro dia E fui falar com a gerente Aí essa garota aqui Essa vendedora que tava lá Ela, quando ela me viu Ela ficou assim, gente Sério Ela tava atrás do caixa Ela ficou assim, ó Querendo ver o que eu ia falar Com essa mulher Talvez ela tava pensando assim Ah, ela quer dar uma desperta Vai tentar trocar com a outra Aí ela ficou assim Bem querendo que eu visse ela, né Aí a mulher falou Ai, pois não Não sei o que Essa gerente Foi simpática Eu falei, olha Eu queria trocar Isso daqui Aí ela foi e falou É, mas a promoção A gente não pode trocar Eu falei, olha Eu ontem Inclusive Até falei com ela E apontei assim Já que ela tava tanto querendo Que eu visse ela, né Eu falei, até falei com ela Ela falou que não podia trocar Eu tentei trocar até a cor do batom E ela não podia Ela falou que não podia Mas eu liguei Pra assistência do cliente De vocês E falaram que podia Tá Aí, né Final de infinito Brasil E todo mundo da loja parou E ficou assim, né Tipo, ah Que eles não estavam esperando, né Até porque eu já tinha ido lá No dia anterior Ah, não sei Eu não tô sabendo disso Então, se eu guardo um minuto Que eu vou Aí ela falou assim Ah, não tô sabendo disso não Eu tenho informação Que a gente não pode trocar Eu falei, olha Inclusive Eu até perguntei Isso mesmo Porque como ontem eu vi Essa menina não quis trocar pra mim Eu perguntei pra eles O que que aconteceria Se vocês não pudessem trocar E ela falou que eles iam fazer A reclamação aqui com a loja de vocês Aí ela Ah, então você espera só um minutinho Que eu vou Eu vou ligar pro meu gerente diária E vou me informar melhor Eu falei, tá bom Pode ir lá Fiquei esperando, gente Eu fui na hora da minha pausa, né Do trabalho Eu fiquei esperando 15 minutos Até ela me dar a resposta Depois eu esperei mais outros 15 Ou seja, eu perdi praticamente Minha pausa inteira Pra fazer essa troca Mas troquei Aí ela foi Aí veio essa garota cínica Sonsa, essa vendedora, né Do dia anterior O que que aconteceu? Eu falei, não É que aconteceu que eu podia trocar Ontem você falou que não podia trocar Mas eu liguei pra assistência do cliente de vocês E eles falaram que podia Ela, ela vai conferir lá O que que pode fazer Eu falei, eu falei, inclusive Lembra que ontem você falou pra mim Que não podia trocar do Black Friday? Então ela, aham Eu falei, então Eles falaram que pode Então eu não sei se Estão passando informação errada pra vocês Ou se não estão passando informação pra vocês Nela É, eu não sei Agora ela foi lá saber A gente vai ver direitinho a melhor opção pra você Eu falei, aham Aí fiquei esperando A minha vontade era de falar É, né, sua Engraçadinha Eu não podia trocar E agora pode, né Mas tudo bem Aí fiquei esperando 15 minutos Depois de 15 minutos Eu tive a mulher Ela, ah, então É, pode sim O que que você queria trocar? Aí eu falei, tudo Eu queria trocar tudo Do que eu comprei ontem Ela, ai Você não quer mais a promoção Eu falei, não Não quero mais a promoção Eu quero pegar tudo Que eu tinha escolhido ontem E trocar tudo Por quê? Só de sacanagem Não é só de sacanagem não Porque um que eu tinha Eu preferia as coisas Que eu tinha escolhido no dia anterior E também Como Se talvez Essa vendedora Não trocar Tivesse trocado pra mim Batom No dia anterior Eu nem teria voltado lá Porque eu ia estar com dois batons diferentes Ia ficar com o rímel igual Mas o rímel a gente sempre acaba usando Mas como podia trocar? Eu falei, eu quero trocar tudo Eu quero trocar tudo E ela, ah, então tá bom Então você escolhe o que você quer trocar Depois você vem E fala só comigo Porque é uma troca particular Não sei o que Eu tenho que fazer uns procedimentos Do computador Aí eu, tá bom Gente, não tinha procedimento nenhum Porque eu trabalho com isso Eu sei Aí no visorzinho aparece O saldo negativo Que é o que você tá tirando E depois aquilo que você vai Passar Pra fazer a troca Né? E até ficar par Ou se ficar mais Obviamente você paga a diferença Aí fui E saí Feliz da vida Né? Com os meus produtinhos Então, gente O que eu quero deixar bem claro Aqui nesse vídeo Pra você que tá vindo pra cá Pra você que já tá aqui E acha que não pode trocar coisa Quando eles batem o pé Falam que tem promoção Ou quando fala que tá sem a nota fiscal Não é nada disso É tudo mito Tá? E aí você tem que fazer o que? Ou você se prepara Ou você roda baiano Porque só assim que eles trocam as coisas Você tem o direito também de ligar pra polícia E a polícia ir lá e você pagar aquilo que tá escrito Inclusive de preço diferente também Você pode ligar pra polícia A polícia vai lá E eles vão ter que fazer você pagar Aquilo que tá escrito Não aquele preço que passa no computador É lei Só que aqui eles sempre vão tentar te enrolar Tá bom? Então, gente Meu caso da Itália O primeiro capítulo foi esse Depois aconteceram outros Que eu vou contar em outros episódios pra vocês E é isso Se vocês têm alguma curiosidade De como se comportar em alguma situação Deixa nos comentários também O que pode ter acontecido Que eu respondo Ou até eu faço outro vídeo pra vocês Contando se aconteceu comigo ou não Tá bom? E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Curte o vídeo Comenta Eu acho que eu não sou barraqueira Eu simplesmente reclamo dos meus direitos Entendeu? E aqui você tem que quase ser barraqueira Pra você conseguir os seus direitos em certas coisas A maioria não Mas nesse ponto de loja De troca de consumidor Tem que ser assim E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau